É pra tomar cana com o Danielzinho! Esse é o melhor repertório de Alagoas. Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém No nível Só acho amor incompatível Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde! Eu já morrei patões pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O nível, só acho o amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi fonte de amor, só foi fonte de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi fonte de amor, só foi fonte de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi balde Vem com o Danielzinho! Isso é Danielzinho Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Seu melhor repertório de Alagoas Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Apaixona, coração! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Se não gostar Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaço, um choro no rosto Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô, pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaço, um choro no rosto Eu preciso aprender a falar não Pô, pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô, pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô, pra esse erro gostoso Cê é Danielzinho Isso é repertório novo Cê é Danielzinho Arrocha, bebê! Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Tô se esfregando na minha frente Cê é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some Sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando amor com o meu amor Passando amor onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Isso não é uma música, isso é uma pedrada Deve de solarização Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some Sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo falta de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Quero ouvir vocês! Mande o sinal prazer Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Você nem aí Mande o sinal prazer Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Eu falei Danielzinho! Arrocha comigo, bebê! Uh! Para os corações apaixonados Quero ouvir assim, vai! O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse montão eu vou me acabar Quero ouvir! Quero ouvir! Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Do sinal pra dizer que vai Você é o melhor repertório de Alagoas Você é o melhor repertório de Alagoas A rocha, baby! E essa não poderia faltar No repertório do Danielzinho Arrocha, bebê Vem comigo assim Quando foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Isso é Danielzinho Isso é Danielzinho Arrocha, bebê Isso é pra tomar cana, menino Danielzinho no arrocha Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Nem sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinhos É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinhos É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Isso é Danielzinho Palavras valem menos que o olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinhos É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinhos É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavras valem menos que o olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinhos É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinhos É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Eu te amo demais O Moila Isso é Danielzinho É pra tomar cana Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Por que será? Lembro que eu prometi Que não ia sumir Que não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou Um pouco de falha Eu que esfriei Eu que esfriei E pode me chamar de altar Eu só eu sei Se ela tem um pé atrás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Fui eu Fui eu Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Fui eu Fui eu Fui eu A insegura Se a insegura Se a insegura Se ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de altar Eu só eu sei Se ela tem um pé atrás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Fui eu Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Fui eu Esqueciou Fui eu Fui eu Fui eu Eu não cuidei Tem um pé Se inscreva no canal. 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 E aí